Bom dia! Credo, Bernadette, que matar de susto a assombração! Fica! Fica falando da assombração, fica chamando a tentação. Daqui a pouco a assombração não aparece. Tá amarrado, né? Amarrado. Você não sabe que quando eu fui morar numa casa de invasão, lá no centro, menino, olha essa história. À noite, tava dormindo, sossegada, eu e mais um monte de mendigo, de repente, eu falei, ai, vontade de mijar. A bexiga encheu, né? Nica, eu levantei pra ir no banheiro, menino, que eu chego na porta, não tem uma mulher na porta com a vassoura na mão. O que era? Era Elizabeth. Era o fantasma de uma empregada que tinha trabalhado na casa. Você não ficou com medo, não? Eu vou ficar com medo do quê? Inclusive, ficou muita amiga. Falava. Ela chegava de noite, ela chegava sempre na porta com a vassoura, vinha conversar comigo, eu falava mal dos outros pra ela, falava mal dos outros pra mim. Na verdade, ela não falava, porque ela gemia, né? Eu falava, ah, como é que você é nome, Elizabeth? Como é que você tá? Ela... Hum... 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 Foi aí que eu descobri o segredo de Elizabeth. Eu adoro quando toca essa musiquinha de suspense que faz um... Não, é só eu falar não que toca de novo, quer ver? Não! Você descobriu o que que prendia o fantasma de Elizabeth naquela casa? O que prendia Elizabeth dentro daquela casa é que ela, na beira de morrer, ela tava inserendo a casa... De repente, deu um ciclo ciclo inquilito aqui no coração dela, ela catapulte, morreu sem terminar o serviço. Ou seja, o grande problema era que ela tinha deixado o serviço incompleto. E o que você fez? Olha o que que eu fiz! O que qualquer amiga faria! Eu fui lá, peguei uma seriadeira emprestada da minha patroa, menino, fui lá e inserei a casa inteira, e ó... Elizabeth subiu. Deus do céu, que história impressionante! Ah, eu tenho muita história impressionante, sabe? Inclusive, eu vou subir, porque eu, quando invento essas histórias, eu fico muito cansada. Ah, seu Belmiro! O senhor sabe, e o senhor não pode mentir pra mim, seu Belmiro! Quem é que tá dando em cima da dona Solange? Quem é, seu Belmiro? Calma! Calma! Eu quero só... Calma! Respira! Respira! O senhor tá muito nervoso. Com todo o respeito que eu tenho à dona Solange, pra alguém dar em cima dessa velha, dessa jovem senhora, só sendo muito maluco igual tu. Seu Belmiro, eu fui lá no quinto andar, e eu vi esse indivíduo na porta do apartamento da dona Solange. Então eu vou lá, eu vou dar um Karate Kid nele, na cara dele, eu vou lá... Não, 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 não vai, não vai, não vai, não vai, não vai! Seu esse véio, o senhor está proibido de chegar perto do apartamento da dona Solange? Ô, o senhor Tadinho, o senhor não percebe? A dona Solange, ela vê que o senhor é apaixonado por ela, aí ela se aproveita do senhor! É, realmente eu amo ela. Eu amo! Agora, eu queria saber, por que que ela não me chamou pra ajudar? Por quê? É um homem tão habilidoso que nem eu, seu Belmiro! É porque você não aguenta mais nada, meu homem! Ah!